A oitava edição da Primavera dos Museus vai ocorrer em todas as partes do país entre os dias 22 e 28 de setembro. O tema desta edição vai ser museus criativos e o objetivo da realização deste evento é promover a discussão sobre os desafios para efetivar a comunicação entre a comunidade e as instituições. Em 2014, 761 instituições como museus e entidades culturais confirmaram a participação na oitava edição da Primavera dos Museus. Todas juntas vão realizar mais de 2.400 atividades. A programação nacional com essas atividades vai estar disponível no site do IBRAM, o Instituto Nacional de Museus. E este tema, Museus Criativos, vai voltar a ser discutido em novembro na realização do 6º Fórum Nacional de Museus. Para mais informações, acesse o site do IBRAM. De Brasília, Daniela Almeida.